O IBGE divulgou hoje a produção industrial de janeiro, hora do nosso bate-papo ao vivo sobre economia com a Denise Campos de Toledo. E então, qual a conclusão? Afinal, como começa o ano no setor industrial, Denise? Olha, Adriana, o setor começou em 2021 no embalo da recuperação do ano passado. Veio com o crescimento da produção de 0,4% em janeiro. O setor que já vinha com um embalo de recuperação muito importante, nove meses de alta. Nesse período, a expansão foi de 42,3%, aumento da produção, mas isso depois de um tombo de 27,1%, naquele pior período de impacto da pandemia. Foi logo no início, quando teve uma restrição muito maior de atividade, ninguém sabia ao certo o que ia acontecer. Então, houve um tombo lá pesadíssimo, chegou ao fundo do poço. Então, a base de comparação da recuperação depois foi essa, foi essa referência do tombo. Tanto que quando se pega o acumulado em 12 meses, o setor ainda está com uma queda de 4,3%. Então, houve sim uma capacidade importante de recuperação que prosseguiu no começo deste ano, mas o setor lá atrás, já vinha meio que patinando. O setor industrial vem com uma situação complicada desde crises anteriores, desde aquela da época de Dilma Rousseff, não conseguiu se recuperar. Teve depois a greve dos caminhoneiros que atrapalhou demais o setor, interrompeu novamente o ciclo de recuperação. E mesmo agora, quando a gente fala nesses números mais positivos, tem uma divisão por setores. Agora, o destaque da recuperação foi o setor alimentício, que ele teve alguns problemas também no ano passado, muito relacionados à questão de preços, de custos. Nós tivemos momentos de queda de consumo dos alimentos e nós tivemos na composição agora 14 atividades em queda. Eu acho que uma coisa que chama atenção, que é uma sinalização positiva, é a recuperação do setor de bens de capital. Isso significa máquinas, equipamentos, investimentos, o próprio setor industrial. Isso seria importante. Agora, a indústria, assim como toda a economia, está em alerta com relação ao que vai acontecer neste começo de ano, efetivamente, fora esse embalo que veio do ano passado, porque a gente está vendo novas interrupções de atividade. A pandemia pode levar as pessoas a ficarem mais retraídas, mais cautelosas, consumindo menos, auxílio emergencial deve voltar a ser pago agora, no mês de março, com um valor muito menor. Então, tem essa possibilidade de uma retração de atividade no primeiro trimestre, que pode pegar também a indústria. Mas a indústria começou bem o ano. Ah, que bom. Mas, é claro, a preocupação é enorme, né? A insegurança ainda. Agora, sobre o mercado, ontem ele teve um comportamento mais positivo, animado com a PEC emergencial, o que esperar agora para o fechamento da semana? Hoje é sexta. É, exatamente. O mercado onde se animou com a PEC emergencial? Não que ela seja uma maravilha, e adiante do que se esperava em termos de corte de gastos. O teor dela foi bem amenizado no que significa acionamento de gatilhos, mas é que o mercado estava com medo, você bota o bode na sala, então havia receio de uma flexibilização muito maior de gastos. Isso não aconteceu, o mercado comemorou a aprovação no Senado, espera na Câmara na semana que vem. Mas o dólar já reduziu a animação ontem no fechamento dos negócios, tem muitas preocupações no doméstico e tem no exterior a pressão de juros sobre os títulos americanos de prazo mais longo. E aí o presidente do Federal Reserve, do Banco Central dos Estados Unidos, fez um pronunciamento ontem e ele não quis amenizar muito essa situação, como se ele não estivesse importando muito. Então o mercado continua trabalhando com a possibilidade, sim, de alguma elevação dos juros nos Estados Unidos, pelo Federal Reserve, caso a economia americana reaja, especialmente de respeito ao emprego, ou haja alguma pressão inflacionária decorrente até desses estímulos todos que estão sendo concedidos lá. Então tem uma pressão externa de juros que afeta os mercados de modo geral, as bolsas de valores e reforça o movimento de dólar mais alto que nós temos aqui no Brasil. E agora na abertura o dólar já sobe 0,45% e a cotação de venda do comercial já passa dos R$ 5,68, Adriana.